Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nessa quarta-feira. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se você curte o nosso conteúdo, quer que o YouTube entregue para outros vascaínos, o like é fundamental. E claro, compartilha, manda para geral também e se é novo, opa, se inscreve no Fanático Vascaíno, porque nós vamos falar agora no nosso café sobre mudanças que precisam ser feitas de postura e de posicionamento e quem sabe de jogador para decisão domingo contra o Nova Iguaçu. Nós teremos a prancheta na mão, nós vamos desenhar um time para domingo. Será que não tem solução o time do Vasco para encontrar mais equilíbrio defensivo e ofensivo e não passar tanto sufoco como nós estamos acompanhando nas partidas? Então esse vai ser o nosso tema do vídeo aqui e eu convido você para bater papo comigo. Eu estava pensando ontem e resolvi produzir esse vídeo hoje sobre as mudanças que podem ser feitas e que, na minha visão, vão impactar num Vasco mais forte para domingo enfrentar o Nova Iguaçu. Pensa comigo, torcedor. Nós estamos sofrendo no sistema defensivo e aí quando eu falo sistema defensivo, entrada da área e miolo da zaga. Concordamos com isso. Você lembra que no ano passado, quando o Maicon teve a sequência dele como titular, nós paramos de sofrer com a bola aérea, com o sistema defensivo, ao lado do Medel? O Léo, inclusive, foi para o banco. Lembra que a dupla Medel e Maicon ajustou o sistema defensivo? Por que não, pensa comigo, torcedor, voltar com Maicon de zagueiro? João Vitor e Maicon. Medel, adiantado como um volante. Esforça, Galdames, Paie, Adson, precisa de escape pela direita, de velocidade e recomposição. Verrete, os alas, os laterais, Paulo Henrique, Piton e o goleiro da seleção, Léo Jardim. Vamos entender como é que funcionaria esse time? O Vasco tem sido um convite ao adversário, quando ele ataca principalmente por dentro, porque a recomposição é muito lenta do Vasco. A gente tem observado, contra o Água Santa foi assim, três gols nós sofremos. Contra o Nova Iguaçu, apenas um, porque o Léo Jardim estava num dia espetacular. E os atacantes também, em alguns lances, tiveram um excesso de preciosismo. Mas, eles chegaram muito e a nossa entrada da área está despovoada, porque ali só estava o Zé Gabriel, que estava perdido no domingo, e o Galdames, que marca pouco. Quando eu proponho adiantar o Medel, para que ele faça a cabeça da área com esforça, eu, Galdames, um tripé ali na frente da grande área, é esse tripé fortalecer a entrada da área, não desguarnecer. Porque ao invés de defender com apenas o Zé Gabriel e o Galdames, que marca menos, você teria Medel, esforça e o próprio Galdames para ajudar. Então, teria mais um. E outro detalhe. Dentro da área, Carlinhos, por exemplo, que é o atacante do Nova Iguaçu, tem um metro e noventa e cinco. Ele não pode duelar com o Medel, que tem um metro e setenta e um. Por isso que eu falo, bota o Maicon na zaga. Você ganha experiência, ganha altura e ganha atitude. Aliás, atitude, foi nem altura só, atitude, foi o que faltou ao Vasco no domingo. Atitude de quem quer ser campeão, atitude de quem não vai aceitar que o adversário se imponha sobre você. O Vasco sucumbiu à pressão do adversário, que de novo vai atacar o jogo, vai atacar o Vasco. Prova é que hoje, contra o Internacional, alguns titulares serão poupados. A diretoria do Nova Iguaçu entende que é muito difícil a missão de passar pelo Internacional. é mais fácil, na visão deles, passar pelo Vasco. Eles jogam por dois resultados. Não importa se o Vasco joga apenas por um resultado. É esse resultado que o Vasco tem que buscar do início ao fim, mas com inteligência. Porque sair atrás significa correr dobrado, para empatar e para virar o jogo. O Maracanã, que a tendência é essa, a confirmação deve acontecer hoje, tem que começar a vender ingresso, lotado por vascaínos, uma parte de torcedores familiares do Nova Iguaçu. Mas, lotação de vascaínos, empurrando o time. Mas o time tem que responder e corresponder em campo. Tendo atitude, tendo posicionamento, tendo liderança. E, principalmente, não cair na pilha do adversário. Porque o que eles vão irritar o Vasco, pode anotar aí. Vão irritar demais o time do Vasco. Já perceberam que alguns jogadores caem na pilha. Óbvio que o Paia, a Paia, opa, cacete. Foi reagir lá no final. Mas, gente, é público e notório que eles vão amarrar o jogo. Vão fazer cera. Não vão sair de peito aberto. O empate é deles. Por isso que eu defendo que o Vasco tenha que mudar a sua forma de atuar. Para que jogar com três zagueiros lá atrás? Não precisa. Não precisa. O Medel só precisa fazer a função de um terceiro zagueiro numa saída de bola. Porque aí você abre o Maicon pela esquerda e o João Vitor pela direita. O João Vitor, melhor do que o Maicon, tem uma saída pelo lado do campo. O Maicon fica mais. O Maicon tem mais força de marcação. O Maicon está sedento. O Maicon está babando para entrar no jogo. Ele quer jogar. Recusou a ida para o Vitória porque ele quer jogar. Ele está feliz no Vasco. E é mais útil hoje do que tem sido o Léo, que é bom zagueiro. Mas não tem feito atuações como no ano passado. Que ele acabou oscilando e perdendo a vaga, inclusive, titular para o próprio Maicon. No meu entendimento, na minha visão, na leitura que eu faço do time do Vasco, um time mais equilibrado deveria ter Paulo Henrique, João Vitor, Maicon, Piton. Medel na frente deles. Esforça. Galdames. Paier. Aberto na esquerda, como é tradicional. O Ramon gosta, sim. Adson, de volta ao time, precisa ter velocidade. O Cleiton foi bem, mas precisa ter escape. Precisa ter incomodação lá em cima do lateral esquerdo deles, que é o Maicon, que desce bem. Foi dele uma construção de jogada até pelo meio, passando pelo esforço e servindo o Carlinhos, que driblou o João Vitor e tentou cavar em cima do Léo Jardim. O Vasco precisa ter mais força de marcação. Mas tem que sair para o jogo. E aí o Galdames pode sair mais para o jogo. O Paier vai precisar vir menos. O Adson já faz essa função. Jogadas de linha de fundo com os dois laterais. Ultrapassagem para o Verrät. Segundo tempo, você tem a opção do Cleiton, que pode ser a primeira opção, inclusive. Apertou o jogo, está empatado. Enfia os dois centroavantes. Aí é outra história. Vão faltar 45 minutos. Mas acima de tudo, torcedor, tendo uma postura tática equilibrada, onde o meio não fique tão espaçado, bloco da frente não se comunica com o bloco de trás e no bloco do meio é uma avenida, o Vasco consegue voltar a ser o Vasco dos clássicos como o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo. Concorda, torcedor? Então opina aqui, bota no comentário qual é o time ideal para você começar domingo a decisão com o Nova Iguaçu. Um grande abraço e até mais tarde, hein? Transcrição e Legendas Pedro Estrela Legenda Adriana Zanotto